Boa tarde, 5 horas da tarde, tá aí meu auxiliar aí, o Ari, já recolhendo o nosso martelete, nossa serramenta, então vou aqui demonstrar aqui um trabalho aqui, inovador, para que tenha dificuldade em sua parede, que contém um reboco muito fraco com cal e uma massa de massa corrida para poder fazer a pintura, como vocês veem aqui ó, muito fraco, tá certo, tô tirando com facilidade, tá vendo, um serviço mal feito, mas é um serviço que constantemente todo mundo faz assim, ó, ó, nosso serviço é diferenciado, chave, é, mas, treta, eu vou mostrar aqui um serviço diferenciado, né, que está em um grafiato ali ó, como vocês podem ver, tem uns tambor lá de grafiato, que não é nós que vêm passar, certo, não somos nós, já foi tratado com outra pessoa, nós chegamos aqui só para pôr o revestimento, já estava tratado aquele trabalho ali, que nós estava lá na casa do seu Pedro, não é, a dona Nelma, e a pessoa do grafiato já estava contratado para passar o grafiato, está ali esperando, segunda vez o rapaz vai passar, mas vou aqui fazer uma, uma parcelinha aqui, de como a gente faz nosso grafiato em uma parede, sem, sem proteção e sem resistência apropriada para uma boa durabilidade de aderência do grafiato, tá certo, então vou dar uma explicação aqui rápida, já está até chegando a noite, está aqui os tambores de grafiato aqui ó, não somos nós que vamos passar, na verdade, já é contrato já de, da pessoa que vem passar aí, nós não estávamos aqui trabalhando aqui no vizinho, né, se a gente tivesse há mais tempo aqui, se já tivesse nós conhecido, a gente, a gente, na verdade estaria com esse trabalho também para fazer, mas, enfim, eu vou pegar aqui mais ou menos a parte da casa aqui, onde a pessoa vai vir passar o grafiato, então vocês veem que tem fissuras, né, aqui ó, tem fissuras aqui ó, aqui tem massa corrida, certo, massa corrida fraca, né, possivelmente não pode ter umidade, não pode ver água, então a pessoa vai passar o grafiato aqui em cima, que é úmido, e isso vai estufar com o tempo, não vai ser um trabalho assim, é, com os cuidados da, de fazer uma base boa para que o grafiato possa ter durabilidade, como não é nós que vamos fazer, então vou aqui deixar para vocês aí os, os meus, as pessoas que nos acompanham, os meus amigos que aí estão do lado de lá, não é, Marcos, mestre agradece, obrigado a todos aí pelo acesso e pela confiança que tem a nossa, então eu vou passar um pouquinho do que a gente faz com a nossa experiência, né, e tantos tempos que a gente trabalhar aí no, na costura civil, e como a gente realiza um trabalho em cima de uma parede fraca, contendo massa corrida, como eu estou dizendo, uma pintura antiga, né, que já foi já pintada várias vezes uma pintura em cima da outra, verdade, e o reboco também fraco, que não, que a gente também não trabalha com cal, certo, então usamos cal por esse fato, então aqui está, ó, aqui está, ó, uma massa com cal, como vocês podem ver, ó, não sei se vai dar para ver que já está anoitecendo, mas ó, com o próprio dedo eu consigo tirar ela, a gente não usa cal, usa areia, cimento, cimento de cola, já para não haver esse problema, então a patroa vai estar vendo na internet, que ela não mora aqui, a dona Antônia, ela mora no Mangaloga, de trabalho, então ela só veio aqui na casa dos inquilinos para resolver algum problema de pagar bem, ou receber mesmo alguma coisa e tal, né, então ela não se encontra no local, então eu estou filmando para que ela possa acessar a internet lá na casa dela e poder ver o que a gente está modificando na sua casa para que ela tenha um bom trabalho, então aqui está a prova, ó, isso aqui é uma, é uma massa que eu tiro até com a mão, é verdade, a nossa não consegue, ó, isso é esparelhinho que cai aqui, ó, isso aqui é a, é cal, uma massa muito fraca de cimento, ó, eu já varrei, hein, como vocês podem ver aqui, ó, eu já varrei todos os buracos que foram, que foram abertos, abrimos tudo no martelete, como vocês podem ver aqui, ó, foi aberto tudo no martelete, está cheio de morrer na parede, então nós vamos fazer aqui uma parcela, para que ela possa ver, é, como a gente executa um trabalho desse grafiado aqui, ó, uma parede que possivelmente tem um lugar novo, né, ó, tem um lugar novo, 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 tem um lugar novo, que vai ter falta de mais aburrida, né, num quadro de água, aí o cidadão vai passar o seu grafiado aqui em cima, vai molhar, e com o tempo que você vai escutar, porque ele não pode ver ela, que é uma massa corrida, né, não é uma corrida não, é uma corrida comum, né, ela vê que ela não tem um brilho, não tem nada, ó, é uma massa corrida comum, essa que quiser, certo, ó, vamos formar isso aqui, ó, 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 eu consigo arrancar ela com a unha, ó, lá, ó, já vai, ó, com a unha, eu consigo saber que ela é uma massa comum, né, uma mais barata, passaram aqui, não é, isso não é acrílico não, é uma massa comum, ó, comum, fraca, não pode ver água de jeito nenhum, né, para usar externamente, e vai ter a vida de grafiado na cima dela, sem fazer um qualquer trabalho, então nós fazemos o que? Nós percuramos, para não ter que passar uma massa geral, porque o resto queria passar uma capa de massa, né, uma capa de massa, né, como a gente tá com a que tá fazendo lá, né, uma bola, um chileiro, né, para que fique uma capa de massa, né, e com essa frente, né, as aberturas que eu tenho aqui, né, as aberturas que eu tenho aqui, que importa aderir a parede e segurar nossos trabalhos de rebolto, que não é isso, pra tá vendo aqui a parede, para grafiado, e tudo mais, tem que ajudar, que tenha problema de cair com o corpo pê, né, e com o corpo pê que já, ele já começa a dar, temos aqui essas aberturas, né, e estamos fazendo aqui, com o corpo, não sei se vai dar pra ver direito, mas acho que dá pra ver alguma coisinha, mas tem vários pontos aqui, ó, né, fizemos, para que ela possa ver, né, se fosse a gente que, que fosse fazer esse trabalho de grafiado, então a gente faria no mínimo, no mínimo, desta maneira, fazia uns pontos na parede, na verdade, com cimento, cola e cimento, para que o grafiado venha e tenha alguns pontos de apoio para que ele não se soque da parede e não estufe, tá certo? Então essa é a dica de hoje, tá aí o trabalho nosso aí, vamos fazer uma parcela, que não é nosso problema, nosso problema, é lá onde tá o Ari, para a entrada da casa lá, que nós vamos revestir, com esses porcelonato que aqui está, ó, cheio de porcelonato aqui, certo? Temos aqui mais de 20 metros de porcelonato, para a gente poder fazer a entrada da casa, da onde o Ari está ali, o meu assistente, daqui de lá para cá, vai ser grafiado, que o rapaz vem passar aí na segunda-feira, tá certo? Então a minha dica de hoje é isso aí, fazer uns pontos na parede, com cimento de cola, com 5% de cimento, para que fique uns pontos, aonde possa o grafiado estar acomodado e fixado na parede, de alguma forma, para que não precise rebocar totalmente a parede, embora, a gente prefira até rebocar a água toda, para ficar mais seguro ainda, não é? Mas, assim já, dá uma, uma segurança maior, para que não venha estufar ele, que tá caindo, né? Se vocês têm esse problema aí, em sua casa, e tem aí, alguém querendo pôr, colocar aí, ou, 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 o revestimento, ou para mesmo passar grafiado nessa parede pura aqui, lisa, né? É melhor perfurar ela, fazer um enchimento com uma massa segura, para que faça uma ponte, para poder segurar o seu grafiado, ou sua pedra, ou seu revestimento, ou seja lá o que for, porque, na verdade, foi usado massa corrida interna, comum, ó, como vocês podem ver, ó, eu arranco com a unha, né? E uma massa acrílica, você não consegue fazer isso com a unha, tá certo? Então, isso aí prova que é uma massa comum, não é acrílica, não tem aderência nenhuma na própria superfície, certo? E jamais o grafiado vai ter essa capacidade de aderir também, mas, de forma que ele não vai soltar do dia, de um dia para o outro, então, após receber seu dinheiro, e a mulher que se vire, posteriormente, para resolver sua situação daqui um pouco tempo aí, em poucos anos aí, sei lá quanto, dependendo de como está a parede, né? Ele pode cair com um ano, dois anos, cinco anos, e às vezes dá sorte até de levar mais tempo, e às vezes dá sorte também, né? De não entrar água e tal, e ter uma aderência melhor, mas, de qualquer forma, fazemos dessa forma, perpuramos a parede, fazemos os pontos com cimento e cola, tá aqui, ó, aqui, ó, ó, cimento e cola com cimento, fazemos isso aqui, ó, Vou só demonstrar um pouquinho, já foi varrido, né? Porque tem que ser varrido a superfície, certo? Tem que ser varrido, porque, olha lá, o pó do cal, e do, ó, é isso que a gente faz, né? Vamos assim, então, obrigado, Deus abençoe, e mais uma dica aí do Marcos Mestre, seu assistente, o Arya, certo? Vamos fazer essa etapa, pra ela ver, que na sequência do passar do tempo, ela vai ver que o nosso trabalho, vai durar muito mais, do que ela aplicada nessa parte lisa, que já foi pintada várias vezes, e tem lugares até ouro, né? Como vocês podem ver aqui, ó, é rachaduzas, tem missuras, na verdade, tem, é ali, ó, não dá pra ver dentro, mas tem calombos ali, que estão soltando, ó, tá certo? Calombos soltando, então, ó, aqui, ó, ficando massa corrida, por mais do que deu claro, não é? E assim, ficamos com a nossa intenção, mostrar para o ponto, o nosso trabalho, tá certo? Tem até vazamento ali, ó, na verdade, tem que tirar o vazamento primeiro, pra poder executar qualquer trabalho, tá aí, né? Então, vamos assim, ó, certo? Tem umidade ali em cima, tá soltando, ó, lá, que é massa, é massa corrida, tá certo? Tá soltando ali em cima, ó, descascando, caindo, quer dizer, como é que vai fazer um trabalho nisso? Tem que raspar e fazer um, uma capa, né? Temos aqui uma rachadura também, ó, aqui, ó, tem essa rachadura aqui, ó, Você pode ver aí, ó, é rachadura mesmo É na coluna, tá certo? Aamos, é rachadura aqui, ó,이다 wilda, rachadura, na rachadura, rachadura. Quer dizer, isso aqui tem que abrir, tem que pôr um ferro, tem que cuidar disso aqui primeiro e não tampar com grafiato, tá certo? Outra rachadura aqui, ó, vou ver se eu pego aqui, tá lá? isso aqui é uma rachadura, se bater aquele até cai, minha fotografia de Sampaio isso aqui, isso daí não é um trabalho digno, certo? ficamos assim então, Matos Médicos atravessa, e espero que com essa dica aqui vocês possam estar aqui em nossa equipe, em nosso trabalho, e prestigiar nosso trabalho aí, porque errar nós erramos, mas como nós já erramos muito, nós estamos agora procurando aceitar a maior parte do nosso trabalho, de nossa vida, de nossa dignidade com as pessoas confundidas, bom? só com Deus aí, vamos nos retirar, e amanhã a gente se vê, e a gente vai ter a nossa fuma de amor, embora, com Deus! 14 e estamos na casa da dona Antônia, 17 horas e 6 minutos, 16, 17, 6, 5 e 6 minutos, 12 do 7, tá aí ó, 12 do 7, 12 do 7, 5 e 6, e estamos aqui na casa da dona Antônia, vizinho do seu Pedro, dona Nelma, e estamos aqui terminando a última, aos últimos minutos para nós ir embora, já passamos o cimento de cola com cimento, tá aí ó, picotamos primeiro, não é? picotamos na parede, para poder nosso trabalho aqui fixar na parede, aí ó, antes de pôr o revestimento, não colocamos o revestimento direto, tá certo? tá aí ó, detalhe aí ó, vamos colocar porcelonato na parede, fazer os condutores, eu coloquei mais uma peça aqui ó, fiz aqui uma proteção para a campaninha, vamos colocar o portão para ficar fechadinho, não é? aqui também já foi picotado ó, como vocês podem ver, aqui também já foi passado a cimento de cola com cimento, tá certo? para a gente poder pôr o porcelonato, olha lá, estamos assim, essa é uma parte do trabalho, nós vamos descer os dois condutores, estamos já nesse ponto, aí a gente termina de passar o revestimento com a areia, com, desculpe, com cimento de cola, com cimento de cola, e acrescentado 5% de cimento, 5% de cimento, para fazer uma capa, olha lá o estado, como está, toda a mofada, toda trincada, com pequenas fissuras na parede, olha lá, toda a mofada lá em cima, como vocês podem ver ó, então vamos passar um peda-top aqui, para impermeabilizar essa área aqui, descida da água aqui ó, desce por trás da grade aí, e vamos revestir até aquele ponto ali ó, depois a caixa lá na ponta, vai aumentar a parte da internet externa, e nós vamos embutir, e já vamos fazer o conduíte para a parte elétrica, tá certo? vou mostrar outro detalhe lá embaixo, como que se coloca um grafiado com segurança, grafiado com segurança, e até a próxima! Tchau!